Na quarta-feira passada, um telespectador nos enviou uma mensagem com imagens da rua Geraldina e Zilda da Silva. Você se lembra? No Jardim São José, em Sarandi. Naquela imagem, a gente vai mostrar e você vai se lembrar. Ah, não, não é essa aí. Aí já tá limpo, né? A gente tinha que mostrar como é que tava antes, pro pessoal ver, né? Porque primeiro a gente tinha que falar do porcalhão, né? Lembra que tinha uma carreta? Tinha uma carreta estacionada no meio da rua e vários móveis jogados no local. Primeiro que não dá pra entender, porque em Sarandi tem o local adequado para o descarte do lixo de forma regular. Mas os porcos, né? Aqueles que desrespeitam a cidade, o ambiente e o local em que vivem, acabam depositando esse lixo no meio da rua. Nós mostramos as imagens aqui, né? Até no intuito de alertar o município e também cobrar da população. A prefeitura imediatamente encaminhou uma equipe de servidores ao local localizou exatamente onde nós estávamos mostrando naquele vídeo e fez a limpeza. O Walter Volpato Júnior, secretário de urbanismo de Sarandi, mandou um vídeo pra gente do local após o serviço feito pelos servidores públicos. Vamos ver. Na quarta-feira, Nath, você nos cobrou aqui a respeito da limpeza nesse terreno ao lado da subestação da Coppel, aqui na vinda da Rio de Janeiro. Então, conforme a gente tinha conversado, nosso secretário de meio ambiente executou o serviço lá e ele quer dar um recado pra vocês. Bom, o que nós precisamos dizer pra população de Sarandi é que o município recolhe vários materiais de forma gratuita no ecoponto e aqueles que tiverem móveis, colchão, objetos de madeira, galho, podem se dirigir até a secretaria que fica na rua José Galindo Garcia, número 805B, e lá nós recebemos todos esses materiais de forma gratuita. Não há necessidade de dispensar esse tipo de material nas ruas, porque além de ficar feio o município, né, em termos de beleza, também há uma questão muito grave da saúde pública, porque nesse tipo de local é onde vão se encontrar os insetos, os pernelongos, os mosquitos, que geram pra população um grave problema de saúde pública. Tá aí, ó, a imagem pra você. Eu tô até pegando outra imagem aqui, que é a imagem do pessoal limpando lá, né? A gente tem a imagem do pessoal limpando. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui, né, que não tá ali, não botaram a imagem, né, diretor? Vamos ver se eu consigo rodar aqui do nosso WhatsApp aqui. Deixa eu plugar aqui, deixa eu puxar aqui. A gente já faz tudo ao vivo, rapaz, porque a informação, ela é prioridade pra gente. Não importa, vai chegar aí, vai chegar a imagem aí pra você, ó. Vai chegar aí. Deixa eu só abrir aqui agora, pegar aqui, venho pra cá, venho pra cá, e já está aqui o nosso... Aê, aí, vai. Tá vendo? A gente fala aqui é o seguinte, a tecnologia, a gente tá aprendendo, né? Quem disse que eu não ia me adaptar à nova tecnologia? E tá aí a informação completa pra você. Depois de mostrarmos que os porcos deixaram ali, ó, tá vendo? Pedaço de sofá, guarda-roupa, portas, tudo jogado na rua. A prefeitura teve que deslocar o pessoal do serviço de limpeza e da Secretaria de Obras pra fazer esse serviço que poderia ter sido evitado. Se os porcalhões, se os porcalhões tivessem chamado o pessoal da prefeitura pra recolher. Porque você sabia que em Saradis, se você deixa os objetos na porta, a prefeitura tem um serviço que recolhe esse material? Ou se você quiser depositar esse material no local adequado, existe um local? Então você não precisa, seu porcô, deixar todo esse material, essa sujeira na rua. Se você não cuida do ambiente que você vive, não há outra palavra que defina o que você é. Lamentável. Obrigado ao pessoal da prefeitura que atendeu a nossa solicitação aqui do Cidade Alerta. Obrigado.